Abertura Abertura De amar, sei lá, nem pisar Os dias são brigadas Ação do cenário, hoje um dia é um saco Não há problema, não há problema Nem é nada, não quero liberar O que eu quero é a diferença, não é? Toma a sua vida, na hora de beber dos caras O que eu precisar, que é um dia não, não é? Nada a pena, eu falo fora, não há peça Nada a pena, eu não sei, não é só Nada a sentar, só um tiro que faz falta Para olan, será o filho que faz falta Resulta-me준ha-me-a é equivalência Já não dá点olou o que eu quero é a resposta Explicitada nessa divisão, as進icomuns Para o melhor, essa cria Alto, o grande tal, o vediado do medo Amém, em rumo, na senha Ovo Bucati, allan, humanidade E o seu adversário do Poder Vermelho É a besom Kanl Warren Seu adversário do Poder Vermelho Uma séria, com potas, eu só quero sexo Faço o poder, graça o bolso da cor, com energite E ela joga no redor, sou um pente Mas procurado, com fogo de ferro Caso a tona do rapaz, com a mente Fome e fala, minha vida Vai trabalhar em casa, mas eu gosto da pente Quando a curva acontece, quer te encomer Mas a parte final de sonho, com o pulo Já tive quebrado, então a sua mente E vai tudo no põe a moto Hio un reum Advanced, homem é trabalho em casa Mas pude e fala, minha vida Sonho de ferro decalo com o pulo I coni dê manas, mas eu gosto da pente curado, com pode e fala, minha vida Dear uma sne, meu passo é trabalho em casa Dudo, raising mantenho a moto Por isso, com arika Dudo, ficaste travando PُResh E para quem? A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro momento estudando Mas já partiu pro ataque Sandrinho Já partiu pro ataque Já tenta encaixar uma guilhotina ali O atleta Jackson Miller Com as costas na grade Emerson Cavalo Pressionando as costas ali Do seu adversário E vem buscando ali uma queda Consegue a queda O pescoço ainda tá preso Mas só ele desvencilhar aquele pescoço dali Ele fica numa posição confortável E agora o cavalo Não larga do pescoço Ih, já tá montado Já tá montado, meu amigo Acabou dando as costas Olha o pescoço ficando exposto Não pegou no pescoço Tá no queixo Não passou ainda Não passou Agora sim Bateu Linda finalização de Emerson Cavalo Rapidinho foi essa, Celso Rapidinho, Sandrinho Quem foi olhar a notificação do WhatsApp Perdeu Porque foi muito rápido Pegou ali Fechou Uma guilhotina E finalizou, Sandrinho MMA profissional é assim, Sandrinho Quando não é uma finalização Por algum golpe Ali De Jiu Jitsu Pode esperar É algum outro aí De Muay Thai De Kickbox Então tudo pode acontecer Excelente vitória E a torcida tá a todo vapor aqui, Sandrinho Animadíssimo Com o MMA profissional Vamos ao resultado Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial deste combate O árbitro Ramon Kawahara Interrompeu a luta a 1 minuto e 32 segundos No primeiro round Sendo assim Vitória por finalização de Mata Leal O árbitro Ramon Kawahara Vem cá O árbitro Ramon Nosso campeão Vamos lá Pegou em meia um O que é isso?